Ô vida cruel, viu? Estamos aqui no Momba Azul e eu preciso aí fazer uma confissão pra vocês, tá? Digamos que eu cheguei a um ponto da minha vida aqui no jogo, aonde eu tenho quatro, cinco veículos aí. Só que se juntar tudo, não vale um, meu parceiro. Porque eu saio de casa com um carro e aí eu não consigo voltar pra casa com ele. Eu tenho que voltar a pé. Aí o que acontece? Volto pra casa andando e aí eu tenho que usar outro carro pra resgatar aquele outro carro, véi. É um ciclo sem fim, véi. E aí acaba que fica um carro perdido em cada canto do mapa aqui, ó. Tanto é que eu tô andando a pé aí pra poder, né, buscar um dos meus veículos aí. Eu acho que é o meu quadriciclo. Vale lembrar também, tá? No episódio anterior aí de Momba Azul, obtivemos acesso aí ao ferro velho. Onde nós encontramos aí um curioso carro de corrida rosa, né? E assim, meu parceiro, meio que, né, eu deduzi que aquele carro era meu. Eu acho aqui, mas como assim você deduziu que é seu? Porque o carro ligou, véi. A chave tava lá, o carro ligou, agora é meu. Tá ligado? Eu liguei o carro, dei partida, andei lá e ninguém reclama. É meu, véi. Talvez eu seja um ladrão, né? Mas, galera, se não for meu, eu devolvo, tá? O último lugar aqui que eu vi o meu quadriciclo, ó, foi bem aqui nessa praia, mano. Ó lá, ó o quadriciclo lá, ó. Foi que nós usamos ele, mano, pra poder meio que resgatar a nossa BMW, né? Mas é verdade, como que eu vim? Pera aí. Eu caí na água, fui pra casa a pé, voltei com o quadriciclo. Acho que não era pra esse quadriciclo tá aqui, né? Ou era? Ah, não, é verdade, porque eu vim com o quadriciclo e pra levar a BMW eu tinha que deixar o quadriciclo, né? Pelo menos aqui eu lembrei de puxar o freio de mão, ó. E sendo bem sincero também, o veículo que eu mais gosto de pilotar aqui no Bombazoo, com certeza é esse quadriciclo aqui, velho. É muito satisfatório, saca? A troca de marcha dele, o barulhinho, saca, ó. Ó, velho. Eita! Calma, é, calma, é. E também porque é um veículo meio indestrutível, né? Você pode capotar aqui que você ainda consegue sobreviver. São seis horas da tarde. A gente precisa voltar logo pra casa, ó. Eu vou pegar aquele carroz e zarpar, porque eu acredito que o vendedor de rádio, ele já esteja na cidade hoje, tá? Porque a gente não conseguiu aí vender no episódio anterior. Então, provavelmente, ó, o encontro começa às dez. Eu acho que lá por volta de onze, meia-noite ou até uma hora da manhã, é o horário que esse comprador de rádios aí vai aparecer. Aí a gente pegou, sei lá, uns trinta rádios aqui, né, no ferro velho. Eu acho que ele vai comprar tudo, mano. Inclusive, eu vou até dar uma olhada aqui se respawnou, mano, porque aí o que a gente faz? Vende aqueles, volta aqui, ó, e já pega o restante, né? De repente, se tiver respawn, ó. Ah, mas eu acho que não tem, hein? Pegou uma vez, já era, velho. Ó, é isso mesmo, galera. E olha aqui o carrinho rosa que eu falei pra vocês, ó. É um carro aqui preparado pra corrida, mano. Tá funcionando, ó. Onde que abastece essa carroça? Será que é aqui? É aqui, ó. Nossa, mas o pior é que eu não sei, velho. Como checar o nível de combustível do carro, ó. Onde que mostra isso? E esse botão start aqui? Será que tem que segurar ele, ó? Porque aqui liga. Sei lá, esse start eu não sei o que faz, não, ó. Cadê o freio de mão? Aqui, ó. Nossa, galera. O carro não tem farol, velho. Será que é pra Destruction Derby isso daqui, ó? O negócio é o quê? Eu vou ter que colocar a lanterna aqui, ó. Meu amigo, não tem farol, velho. Tá escurecendo. Não, velho. O que que aconteceu? Galera, o carro desligou. Eita lasqueira. Quando você pensa, velho, que as coisas não podem piorar, o mundo vem e te dá essa lição, ó. Meu amigo, velho. Qual que é a solução mais rápida agora? Volta pro ferro, velho. Pega o quadriciclo, vai pra casa, vende os rádios. E amanhã cedo, sei lá, velho. A gente vem e traz combustível, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. É só cagada que acontece comigo, cara. E olha só o breu, velho. Olha o breu que tá aqui, ó. Se eu apagar a lanterna, mano, você não enxerga nada, mano. Só que o que tá me preocupando é o quê? Já são nove horas da noite. Eu tenho aproximadamente dois, três minutos pra chegar em casa e já zarpar pra cidade, velho. E a minha preocupação maior é... Por que que desligou? Será que acabou o combustível? Ou será que realmente aquele carro não era meu, mano? E aí, sei lá, de repente o jogo bloqueia, saca? Se não for meu, pode ser que o jogo faça isso, né, ó. Vamos lá, jequizão. Mano, vou ter que chinelar, velho. Aí, o que que falta agora? Acabar, sei lá, o combustível aqui do nosso quadriciclo. Aí é o fim da picada, mano. Pelo amor de Deus. Mano, se acabar o combustível do nosso quadriciclo agora, eu choro, mano. Ó, já é o quê? Uma hora da manhã, ó. Nossos rádios estão aqui. Vamos lá, velho. Vamos correr pra cidade, ó. Eu tô preocupado com o tempo justamente porque eu não sei quanto tempo que esse cara fica lá. Se ele fica, sei lá, até quatro, cinco horas da manhã, velho. Esse que é o problema. Vamos correr, ó. Galera, galera, capotei aqui, ó. Meu Deus. Eu vou vender os rádios que eu tenho aqui, ó. Mano, eu tava indo muito rápido. Capotei, velho. Capotei, não tem problema, ó. Amanhã cedo eu volto pra buscar os rádios que caíram, ó. Só que eu vi que tem alguns ali na traseira, mano. Eu quero muito encontrar esse cara. Ah, mano, não tem problema, velho. O que caiu ali a gente recupera. É que é a pressa, mano. Não tem como, ó. Não. Não! Mano, meu carro não tava parado, velho. Não, velho. Mano, o carro não tava parado, bicho. Será que ele não caiu na água? Meu Deus. Aqui foi o local do acidente, ó. Inclusive, tem rádio aqui pra todo canto, ó. O que que eu vou fazer? Já que eu tô aqui, eu vou aproveitar e eu vou deixar todos juntos, ó. Justamente pra eu poder saber aonde eles já estão, ó. Nossa, mano. Mas foi um acidente aqui que eu vou falar pra vocês, cara. Tem rádio aqui pra todo canto, ó. Galera, eu talvez eu não esteja conseguindo demonstrar. Mas eu tô tenso, velho. Porque a grande pergunta é... A nossa caminhonete conseguiu parar ou não? Porque o jogo me respawnou lá na casa. O problema aqui, eu acho que foi um pouco mais grave do que eu pensava, ó. Meu amigo, tem rádio aqui, ó. Olha aqui, velho. O monte tá lá, mano. Tem rádio aqui, ó. Que tava sé louco, fi. O negócio tava muito longe, cara. Tá, mas vamos continuar aqui o nosso trabalho, ó. Eu acho que... Ó, calma aí que eu vi outra aqui, ó. Ó, ó o radiozinho. É isso, ó. Fiz o check-up geral aqui. Consegui recuperar tudo, ó. Nossos rádios estão todos aqui. É 99,09 de certeza, tá? Vamos lá pra cidade, então, ó. Não, velho. Cadê a minha picape? Ela caiu na água. Calma. Mano, meu olho tá lacrimejando. Meu Deus do céu. Ela tá aqui. Eu não acredito. Picape, você tá aqui e os meus rádios. Nossa, velho. Acho que metade dos rádios sumiram, ó. Opa, tem um bugado aqui, ó. Calma, calma, picape. Calma, calma. É um bom sinal. Isso é um bom sinal. Nossa picape tá parada, ó. Tá, vamos ver se... Vamos fazer um check-up aqui, ver se não ficou nenhum rádio aqui pra trás, ó. Meu amigo, velho. É só caroçada que acontece comigo, meu parceiro. É incrível, mano. Eu sou a pessoa que tem mais sorte aí em ter azar, velho. Ih, pelo jeito nosso quadriciclo vai ficar por aqui mesmo, ó. Então é isso, galera. Tem aqui bastante rádio, ó. O que que é isso? Ah, é aquela carta, né, ó. Só que eu ainda acho que deve ter algum rádio perdido aí, mano. Não é possível. Eu acho que eu tinha mais, mano. Tá, vamos virar o carro aqui. Cuidado pra não cair na água. É preciso o mouse desconecta aqui, o teclado desconecta, mano. Tá, vamos lá, ó. A nossa BM, ela tá aqui na City. Busca os rádios. Deixa o carro aqui. E é isso. Peguei tudo que tava no chão. Deu essa quantidade aqui, ó. Espero aí que estejam todos os rádios aqui, ó. Se tiver perdido algum, tomara que sejam no máximo dois. Mas pelo menos eu já aprendi uma lição, velho. Quando tá dando tudo errado, cara, para. Não faz as coisas com afobação, sabe? Porque, mano, o carro acabou a gasolina. Eu perdi a hora, pra falar a verdade. Já tava dando tudo errado, saca, velho? Então, não adianta insistir no erro, fi. Tem que, mano, dar dois passos pra trás aí e recomeçar, velho. É a melhor opção. Então, ó, vou deixar o nosso carro aqui, ó. Vou deixar desse outro lado da rua, pra gente não perder mais nenhum rádio. Quanto menos a gente andar com ele, melhor. A nossa sorte é que a nossa BM já tava aqui na cidade, hein, ó. No vídeo anterior aí, eu pedi sugestão pra vocês deixarem, né? Deixarem sugestões aí pra gente poder pintar a BMW. Só que assim, eu não vou pintar a BMW nesse episódio, tá? Justamente porque a gente tem que fazer o quê primeiro? Tirar, velho, os pontos de ferrugem do carro, ó. E, mano, o cara só vende dois desses kits de reparação aqui, de remoção de ferrugem, por dia, tá? Essa parada aqui, se eu não me engano, ó, é pra poder tirar, sei lá, acho que amassado, saca? Aqui já tem os kits de pintura, né, ó. Porque se eu pintar o carro agora, mano, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que ele vai ficar com a pintura queimada mesmo, saca? Não vai ficar com aquele brilho todo, ó. É, vamos fazer esse esquema aí. Deixem aí nos comentários as cores, novamente, que vocês querem ver aqui dessa BMW, hein, mano? Comenta bastante, eu quero bastante comentário. Vamos lá. A gente já pode passar... Será que a gente tem grana pra isso? Lá naquela loja pra poder, é... Começar a extração lá do xarope de bordo, velho. Ó a reduzida. Tome no corte. Fih, já vou passar aqui, ó. Comprar essa batata, galera. Ah, Jeque, mas pra que que serve essa batata? Dá pra plantar, velho. Pra quem não sabe, esse prato aqui, ó, basicamente nós temos que aprender uma receita, né? Como que aprende essa receita? Ligando lá, ó, pra nossa mãe, velho. Através das nossas ligações aí, criando laços, né, com a nossa mãe. Ela vai passar a receita aí do poutine pra gente poder fabricar, velho. E aí já vai dar um adianto, né? Porque a gente já vai cultivar e depois de cultivar a gente já consegue preparar a nossa própria receita aí, velho. E vai chegar o momento, mano, que a gente não vai precisar comprar, velho. A economia, a grana que vai sobrar já é outros 500, filho. Será que tá aberto? Tá aberto, ó. Então tem todos esses itens aqui, ó. Já criamos laços aí com o Eric, ó. Isso daqui é pra gente poder fabricar, né, e enlatar, no caso, né, o xarope, ó. Só que no caso, é uma maquinária que é um pouco caro, né? Nós não vamos utilizar no momento, ó. Precisamos do quê? Mangueiras, ó. A gente precisa de mangueira aí pra poder fazer a extração, né? A gente vai usar na nossa bomba de vácuo. Eu acho que eu vou levar essas duas mangueiras aqui, ó. E como que funciona? Diretamente, né, da bomba de vácuo, você vai prender aqui nesses bicos, né, que são presos aí na própria árvore, velho. O negócio, ele entra na árvore lá e ele vai extrair o xarope da própria árvore, ó. E a gente pode comprar esse poste aqui também pra gente poder fazer uma organização, né, ó. Eu acho que é isso, velho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mano. Se tiver mais alguma coisa, a gente tá lascado, porque eu acho que não cabe no carro, não, ó. Esse barril, 200 doll, ó. Será que cabe? Acho que a gente vai ter que levar aqui na frente, né, ó. Nossa, ele tá bugado. É, galera. Vamos ter que levar assim, ó, na precariedade mesmo. Aí. Eu não tava querendo acreditar muito, não. É, só que durante o caminho, durante o nosso percurso aí, eu acabei me acidentando. Eu acho que algumas coisas, né, essenciais aí, acabaram caindo do carro, tá? É, cadê a nossa batata? É... Ah, galera. Falar pra vocês, viu, mano? Ô, difícil jogar esse jogo, hein? Vou te contar, cara. Ô jogo difícil de jogar, viu, bicho? Mano, eu não sei, cara. Eu acho que é o meu arco inimigo, velho. Tudo que eu vou fazer dá errado. Já encontrei o local, hein? Poxa vida, eu achava que as coisas não caíam do carro, ó. E não é que cai mesmo, velho? Cadê minha batata? Aqui, ó, minha batata. Beleza. Coloca a batatinha aqui pra gente poder plantar, ó. Os pinos pra poder colocar lá. Tá faltando um, não tá, galera? Eu não tinha comprado duas paradas de pinos, velho? Desses bicos de extração, ó. Deixa eu ver, velho. Cadê, mano? Deixa eu tentar subir aqui pra ver. Já pensou no negócio que caiu aqui em cima, ó. Ah, velho, eu acho que eu perdi, hein? Meu amigo. Se burri, se tiver esse nome. Já sabe, né? É. Pelo menos a gente vai... Eu acho que eu comprei só esse mesmo. Vamos trabalhar com o que tem, né? É uma coisa atrás da outra, ó. Agora me explica como que o carro enguiçou, cara. Fala pra mim como que o carro enguiçou, mano. Eu só fui manobrar, velho. Ô, mano. Ô, galera. Pelo amor de Deus, viu, cara? Meu Deus do céu, mano. Ô, comenta aí. Esse tipo de coisa acontece com vocês também? Tipo, essa sequência de eventos acontecem com vocês? Ó lá. Tá tudo caindo agora, ó. Aí, quer ver? Eu vou entrar no carro. Vai dar o maior solavanco da minha vida, ó. Ó, ó lá. Pelo menos saiu, né, ó. Já vamos plantar a nossa batatinha, ó. Cadê o nosso regador, ó? Aqui, ó. Dá uma fecha aqui. Pega água. Ah, mas já tá chovendo, né, mano? Tecnicamente a chuva já vai meio que, né? Já vai aguar a planta aí, ó. Vamos colocar isso aqui no porta... Esse barril, ó. Coloca ele bem aqui, ó. Tá vendo onde tem essa torneira? Quando a gente começar a extração do... Do xarope, a gente provavelmente vai ter que abrir isso daqui, ó. Ou ele já vai cair automaticamente aí, velho. Eu acho que já vai cair automaticamente, ó. Agora a bomba de vácuo, ela tá aqui. Creio eu que pra poder funcionar, a gente vai usar a eletricidade do gerador lá da nossa casa, tá? Aí, ah, mas GQ, cadê a fiação que vem até aqui? O gerador aí, ele funciona meio que por... Eu acho que é por telepatia, tá? Assim, ó. Pega um. Aí, ó. Coloca aí na árvore, ó. Pega outro. Coloca aqui na árvore. Só pode colocar aqui nessas árvores aqui, ó. De extração mesmo do xarope, tá, ó. Coloca aqui. Aí, o que a gente faz agora? Pega lá aquela... Aquele cabo, né? Essa corda aqui, essa mangueira, ó. Conecta aqui na saída. Vamos ver se ela consegue estender até aqui, ó. Traz... Oh, meu Deus do céu. Errei, velho. Pelo amor de Deus. Será que dá pra remover? Ih, galera. Acho que não dá pra remover, não. Consegui remover, ó. Deu uma trabalheira danada, mas eu consegui, ó. Conecta aqui, que vem pra cá, ó. Dá pra... Ê, beleza. Vou precisar colocar aquele... Aquele poste ali, ó. Dessa forma, a gente vai conseguir fazer várias ligações, ó. Beleza. Coloca esse poste aqui, ó. Dessa árvore. Vem pro poste. Do poste. Pega aqui. Vem pra essa. Ué, será que não vai chegar? Aí, ó. Três árvores conectadas. Essa, essa e aquela ali, ó. Ainda falta, né, bastante coisa pra gente poder conectar. Tipo, as árvores mesmo, né, ó. Só que o que que eu vou fazer? Eu vou lá pra nossa casa agora. E eu vou ligar o gerador, velho. Pra ver se a gente consegue fazer a extração aí, né, ó. E depois, né, mano. Primeiro a gente tem que extrair, né, o xarope. E depois fabricar, né, mano. Deu uma ligadinha no gerador, ó. Vamos ligar aqui o PC. E eu já vou aproveitar e salvar o jogo, tá? Eu tô pensando em tirar um cochilinho aqui, ó. Pra, pra gente poder ir lá pra cidade vender os rádios. Pra amanhã buscar combustível. Pra poder abastecer aquele carro. Pra ver se o problema dele não funcionar. Salvamos o jogo. Dez da noite. Vamos partir lá pra City, hein, ó. Liga a carroça. Meu Deus, será que o freio de mão tá baixado? Cadê o meu freio de mão, velho? Calma aí, deixa eu abrir a porta. Aí, ó. Ainda bem que tem a luzinha aqui no teto, ó. Liga aqui. Vamos lá, galera. Provavelmente o vendedor de rádios aí vai aparecer depois da meia-noite, hein. 11 horas da noite, ó. 11 e 50. Ele ainda não apareceu. Vamos ver se ele aparece só a partir da meia-noite, ó. É... Será que ele não aparece hoje? Não apareceu de novo, galera. Por que que ele não tá aparecendo, velho? Eu tô achando, ó. Que ele aparece somente na madrugada de segunda e terça-feira. Tipo, de domingo pra segunda e de segunda pra terça, ó. Porque são duas e meia da manhã, velho. Já era pra ele ter aparecido. Não sei por que que ele não veio, velho. Eu acho que é por isso. Fazer o quê, né, mano? Vamos ter que deixar pra vender outro dia. Velho, se não fosse aquele acidente... Vocês têm noção que já era pra gente ter vendido essas porcarias desses rádios, mano? Já era pra gente estar com o quê? Sei lá, uns 3, 4 mil dólares aqui, ó. Aproveitei aqui que amanheceu, ó. E já vim aqui buscar combustível, galera. Pra gente tentar buscar o nosso carro rosa, hein, mano. Ô, falar pra você ver. Hoje não é ver muita coisa, cara. E mais uma vez, pra poder buscar um veículo, vou ter aí que deixar o outro, velho. Hora da verdade. Vamos fechar aqui, ó. O problema era combustível, meu parceiro. Depois a gente vai... Mano, eu vou buscar todos os meus veículos, galera, e reunir eles lá em casa. Tudo em off, tá, mano? Porque eu percebi que não dá certo. Não dá certo pra fazer em vídeo, velho. Eu, eu... Mano, tudo de errado acontece comigo. Não adianta. Não adianta eu insistir, velho. Será que é pra cá a pista? Ô, o carrinho é forte, hein. Ó. O bicho é forte, hein. E tem freio, mano. Ô, ô, ô. Próximo passo. Terminar a garagem, velho. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem mais vídeos de Mombazú, comente aí que eu faço muito mais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E falow! Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti